Com quase 100 anos de fundação, o jornal O Povo foi criado pelo jornalista, poeta, orador e político Demócrito Rocha, que iniciou sua jornada nos Correios Telegrafos. Ele era uma pessoa que, embora de origem baiana, ele veio a residir aqui no Ceará em 1915, e daí começou a trafegar dentro da vida cultural cearense, dentro do jornalismo, e passou a se destacar. O grupo O Povo surgiu em 1928. Desde então, mantém seu legado como uma das principais empresas de comunicação do Ceará, se apresentando em diversas plataformas, como áudio, vídeo e impresso. A relação com a sociedade cearense está em suas raízes. Por isso, desde a fundação, o jornal carrega a participação do povo. A escolha do nome Jornal O Povo não partiu de Demócrito Rocha. Foi uma votação, através do jornal O Ceará, de qual deveria ser o nome do jornal que Demócrito Rocha iria estrear. Ao se diferenciar dos concorrentes regionais, ele é um dos poucos veículos de comunicação que ainda trabalha com o jornalismo impresso. E eu fiquei muito feliz em ver que, pelo menos um jornal, que é o Povo, persiste com muita força, com muita coragem. E a importância de se manter um veículo impresso, ela tem um pouco de tradição do jornalismo, mas também porque existe ainda uma parcela muito grande de consumidores de informação que preferem o meio impresso. Devido ao avanço tecnológico, a comunicação digital apresentou crescimento nos últimos anos. Com isso, a empresa adequou as rotinas jornalísticas na redação à realidade do mercado. O Povo tem, por exemplo, o Povo Mais, que é uma plataforma para sinais, que tem esse conteúdo do impresso, que a gente publica ele, por exemplo, antecipadamente, muitas vezes. A gente trabalha reportagens especiais, que são feitas para o impresso, mas elas também são feitas para o digital. Mas tudo isso é pensado de pauta para pauta. O Ciência e Saúde, ele já é um caderno que fica no impresso, no Povo, que sai no domingo. Então, ele é focado em todo assunto que se relaciona à saúde e ciência. Então, a gente vai abordando temas diversos. Multi-plataforma, o veículo, possui diferentes meios para o público se informar. De maneira online, no streaming e no rádio, que tem parceria com o Grupo Nacional. Desde 2005, o Grupo Povo e o IACBN têm essa parceria, que junta as duas credibilidades, tanto do Grupo O Povo, Grupo de Comunicação O Povo, quanto da Central Brasileira de Notícias, que é a ACBN. No streaming, a plataforma mais utilizada pelo Grupo O Povo é o YouTube. Lá, estão disponíveis todos os programas da rede, principalmente o conteúdo do rádio, que funciona com imagens. Em 2020, o YouTube começou a chamar a atenção pela audiência dos nossos debates. Em 2018, a gente começou a investir no YouTube, trouxe aqui profissionais de estratégia de YouTube. E é isso, o YouTube cresceu bastante e a gente investe cada vez mais no canal. É uma plataforma bem importante. Todos os programas, eles têm essa questão do audiovisual. Somos uma rádio com imagens, então a gente se preocupa. Quando os repórteres vão para a rua, os repórteres já fazem, mesmo eles entrando com áudio, eles fazem imagens e na hora que eles entram, a gente já coloca imagens em cima do que eles estão falando. Uma das editorias com mais audiência é o jornalista esportivo. E mesmo com narrações de abrangência nacional, o veículo dedica parte da cobertura esportiva aos times da terra. O público dos programas é o público local. Já das transmissões, não tem como a gente dimensionar. Mas como a transmissão está no YouTube, acredito que o público nacional e até mesmo internacional. Mas o programa local é mais segmentado. O programa é de uma hora, o ouvinte participa, quer saber mais sobre Ceará, sobre Fortaleza. As nossas transmissões, não. Porque o Ceará está jogando, é de interesse não só do Ceará, mas também de um torcedor do clube que o Ceará está enfrentando. De uma outra torcida que depende daquele resultado para ficar com o melhoramento na tabela. Então, ele é segmentado no esporte em si, mas nas transmissões a gente tem algo mais global atingindo todo o território. Visando fortalecer a educação, o grupo O Povo criou a Fundação Demócrito Rocha, que possui vínculo com a Universidade Aberta de Brasília e o Canal Futura. Além das edições Demócrito Rocha, responsável pela publicação de livros. A gente, por ser uma fundação que é mantida pelo jornal O Povo, nós temos cursos de formação jornalística. A gente finalizou um curso recentemente de jornalismo esportivo, além de atuação e cobertura dos nossos cursos, nossos cursos junto a estagiários. Nós temos também um grande programa que é de Novos Talentos no Jornalismo, onde a gente favorece a entrada desses iniciantes, digamos assim, esses futuros grandes profissionais a começarem uma jornada dentro das editorias. Para a gente ter um curso presencial, que é o programa Novos Talentos no Jornalismo, hoje a gente tem profissional atuando inclusive na CNE. Para valorizar o processo de formação de novos profissionais, a empresa possibilita uma troca de conhecimento entre jornalistas e estudantes. E em visita aos estúdios da emissora, os alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Estela Vieira e Carlos Henrique, vivenciaram de perto como funciona o grupo O Povo. Foi muito legal poder entrar ao vivo, falar sem nenhum tipo de escrita, sem nenhum, foi completamente assim do nada o convite. E foi muito legal, foi realmente uma oportunidade também, né. Foi uma experiência única, eu acredito que não só para mim, mas como para toda a turma, né. Para mim foi muito gratificante, é de suma importância a gente ver uma estrutura de um local que é referência no Nordeste. E no Brasil também, como o Povo, é um local gigantesco. A gente vê também egressos da UERN, como é o caso do Liuê, né, surgindo aí no jornalismo esportivo, que é uma área que eu tenho muito interesse, então é muito gratificante, né. É muito importante ter essa relação também, da gente ver um veículo referência, para futuramente a gente, quem sabe, ocupar esses espaços. Legenda Adriana Zanotto